Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jobson Lopes, da Escola Municipal São Domingos. E nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre divisão com números inteiros. Vamos lá? Antes da gente começar a falar de fato em divisão de números inteiros, vamos fazer uma revisão. O que é um número inteiro? O que são números inteiros? Números inteiros são aqueles que vêm acompanhados dos sinais de menos ou mais, com exceção do número zero, que apesar de ser inteiro, não possui sinal. Os números inteiros indicam, por exemplo, medidas de temperatura, de altitude, de tempo, entre outras. Inclusive, esse assunto foi o nosso assunto da última aula, onde pudemos conhecer um pouco mais sobre esses números, que fazem parte do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem percebe eles ali presentes, em diversas situações do nosso cotidiano. Trago aqui para vocês, mais uma vez, para a gente relembrar a reta numérica. Veja a representação do conjunto dos números inteiros na reta a seguir. Lembro a vocês, mais uma vez, que a reta numérica dos números inteiros, ela não tem começo, ela não tem fim, ou seja, ela é infinita para ambos os lados. Ela tem um centro, ela tem um meio, que é justamente o número zero. Ele é o divisor. Tem aqui embaixo o exemplo que nós podemos ver. Da esquerda do número zero, nós temos o grupo dos números negativos. E, à direita do número zero, nós temos os números positivos. Essa é a nossa reta numérica, que tanto nos ajuda a resolver determinadas situações, problemas envolvendo os números inteiros, ou seja, os números positivos, os negativos e o zero, que é o centro dessa reta numérica. Ele também é chamado de ponto de origem, certo? Ele divide a reta ao meio e também é conhecido como ponto de origem. Falando, então, do nosso assunto da aula de hoje, divisão com números inteiros, para dividirmos números inteiros, procedemos da mesma forma que com números naturais. Porém, devemos observar as regras de sinais com atenção. Vejam, antes que alguém pense que isso aqui é muito complexo, A gente inicia lembrando que a divisão com números inteiros ela acontece da mesma forma que acontece com os números naturais. E qual a diferença? A diferença aqui vai ser justamente a presença dos sinais de negativo e positivo, ou seja, dos sinais de menos e mais. Gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui. Devemos observar as regras de sinais com atenção, certo? Aqui está a chave da resolução da nossa divisão com números inteiros. Na divisão exata entre números inteiros, sendo o quociente diferente de zero, obtemos um quociente inteiro positivo, isso aqui é interessante para nós, se os sinais do dividendo e do divisor forem positivos ou se a quantidade de sinais negativos for par. Também, o resultado ou o quociente pode ser negativo se os sinais do dividendo e do divisor têm uma quantidade ímpar de sinais negativos. Talvez surgiu aqui alguma dúvida entre alguns de vocês. O que é que isso significa? De uma maneira prática, vamos ver na próxima página, a regra de sinais. Tendo essa regra de sinais, aprendendo com atenção como fala ali em cima, nós vamos desenvolver tranquilamente a divisão fazendo a regra de sinais. Vejamos. Isso aqui é muito importante. E essa regra de sinais, ela vale para todas as operações, inclusive a divisão. Não esqueçam. Aprendam essa regra de sinais, que é muito importante para nós resolvermos determinadas situações quando estivermos trabalhando com os números inteiros. Vejam, se os sinais são iguais, sinais iguais, a resposta é positiva. Vejam, mais e mais resulta em mais. Ou seja, dois sinais iguais, a resposta é positiva. Menos e menos resulta em mais. Por que resulta em mais? Porque são dois sinais iguais. Está aqui, sinais iguais, positivo. Vejam o quadro abaixo. Sinais diferentes, sinais diferentes, o quociente é negativo. Vejam, mais e menos resulta em menos. menos e mais resulta em menos. Resumindo, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. Essa regra de sinais é importantíssima para nós. Vai fazer parte da nossa vida daqui para frente um bom tempo enquanto estivermos estudando e trabalhando com os números inteiros. lembro a vocês mais uma vez que números inteiros são aqueles que vêm acompanhados do sinal de mais ou do sinal de menos. Vejamos alguns exemplos. Coloquei aqui para vocês oito exemplos de números inteiros dentro da divisão para a gente resolver. Queria que vocês aqui olhando um pouco pudessem já visualizar o resultado que nós vamos ter. Vou dar um pequeno tempo a vocês para que vocês vá observando a regra de sinais e buscando encontrar o resultado dessas divisões. E então encontraram as respostas caso o tempo seja curto deem pausa no vídeo e tentem achar o resultado da melhor maneira possível. Então vamos resolver esses exemplos para que não fique dúvida e a gente de fato aprenda sobre divisão com números inteiros. A primeira coisa que devemos fazer é jogo de sinal é a regra de sinais. Na letra A por exemplo nós temos mais 35 dividido por mais 7. Se observarmos aqui é mais aqui é mais. São sinais iguais. A resposta vai ser positiva. Muito bem. Realizando essa divisão 35 dividido por 7 nós vamos encontrar a resposta mais 5. Então vejam volto ao início da aula dizendo que a divisão com números inteiros ela se procede da mesma forma do que os números naturais apenas com observando com atenção a regra de sinais. Na letra B menos 24 dividido para menos 8 menos e menos são dois sinais iguais. Ou seja a resposta vai ser positiva fazendo a conta 24 dividido por 8 nós vamos encontrar mais 3. Letra C menos 12 dividido por mais 3 menos e mais são sinais diferentes. Aqui nesse caso a resposta vai ser negativa. 12 dividido por 3 ou seja menos 4 certo? Faz o jogo de sinal e realiza a divisão normalmente. Na letra D mais 16 dividido por menos 4 mais e menos são dois sinais diferentes e a resposta vai ser negativa. Realizando a divisão 16 dividido por 4 nós vamos encontrar menos 4. Na letra E mais 9 dividido por mais 3 mais e menos são sinais aliás desculpa mais e mais são sinais iguais a resposta vai ser positiva. Realizando a divisão 9 dividido por 3 vamos encontrar o resultado de mais 3 ou 3 positivo. Na letra F mais e menos são sinais diferentes o resultado vai ser negativo. realizando a divisão 45 dividido por 5 nós vamos encontrar menos 9 ou 9 negativo. Letra G menos 8 dividido por menos 4 menos e menos são sinais iguais ou seja vai ser positivo. Realizando a divisão 8 dividido por 4 nós vamos encontrar mais 2 e por fim letra H menos 18 dividido por mais 3 menos e mais são sinais diferentes a resposta vai ser negativa. Realizando a divisão 18 dividido por 3 nós vamos encontrar menos 6 certo? Então só frisando aquilo que já foi dito e repetido para realizar a divisão com números inteiros procedemos da mesma forma que com números naturais a diferença é que agora nós vamos ter que prestar atenção na regra de sinais lembrando a vocês sinais iguais mais sinais diferentes menos sinais iguais a resposta será positiva sinais diferentes a resposta será negativa para a gente encerrar gostaria de fazer alguns lembretes a divisão não possui as propriedades comutativa associativa e distributiva não existe divisão com divisor igual a zero e a regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação espero que tenha sido uma aula esclarecedora que vocês tenham aprendido bastante agradeço a atenção de todos vocês muito obrigado até a próxima aula